Fala amigos, nós vamos trazer aqui uma sequência de três vídeos onde nós vamos falar de uma forma bastante profunda aqui sobre o assunto de gaps. Gap, traduzido por português, significa lacuna, um vão, uma região que é criada no gráfico e nós vamos querer entender essas regiões para nós operarmos. Falamos aqui que nós estamos trazendo também uma série de dicas do ICT, essa também é uma delas, como vocês podem ver, e se chama Fair Value Gap, ou o gap de valor justo, uma lacuna criada com valor justo. Essa lacuna, segundo ele, é criada por algoritmos e é uma dica para você poder entrar em operações. Eu já uso o FVG já há algum tempo e eu posso dizer que é maravilhoso. Quando você vê uma formação de FVG e ela é confirmada, o risco, o retorno dessas operações é algo bastante interessante. Mas como é formado o FVG? Ele normalmente é formado, aliás, ele é formado, né, por três candles. Então você vai observar o primeiro candle, segundo candle, terceiro candle. Normalmente o preço, quando o preço está subindo e aí começa uma formação para baixo de três candles, é aí que a gente vai ficar atento para observar se vai ser criado um FVG. E aí quando é formado esses três candles, levando em conta que o do meio, ele, quando tem um imbalance, ele é muito melhor. O que é um imbalance? É aquele candle grande. Imbalance a gente já sabe que é um desbalanceamento. Ocorreu muita venda, no caso aqui, e menos compras. E aí o preço cai de forma agressiva, formando aquele candle maior, aquele candle stick maior. Então quando isso é formado, aí a gente vai marcar o final do candle anterior e o começo aqui do último. Essa região aqui é uma região que a gente chama de FVG. E o que acontece dentro dessa região? É muito normal o preço ou ele chegar perto dessa região e reagir para baixo, e aí que a gente faz a entrada, ou o preço entrar nessa região, e aí quando ele sair de novo dessa região, a gente faz a entrada. Então isso aqui é um cenário de FVG de venda. E também acontece a mesma coisa na compra. Só que aí em vez de a gente olhar dessa forma, nós vamos olhar da seguinte maneira. Nós vamos olhar a formação. Então, o preço ele vem caindo. De repente a gente vê lá um candle menor de queda. E aí já vê um candle muito grande de compra. E um outro acima também. Vamos supor que foi formado aqui um conjunto de candles dessa forma. E aí nós vamos observar o final dele. Opa, não saiu legal. E o outro. E o outro. Nós vamos marcar aqui a região do imbalance. O que que costuma acontecer? O preço ele volta para dentro dessa região e quando chega nessa região, ele é impactado e sobe. Então acontece esses dois cenários, tanto na venda como na compra. Uma dica a mais que eu quero passar para vocês. Isso se torna mais forte ainda quando, por exemplo, o preço ele, imagina, o preço ele vem caindo. Ele vem tendo quedas ali e de repente é formado esse FVG rompendo a região de trás. Mas quando acontece isso, e aí forma o FVG, a força disso subir é muito maior. Eu vou mostrar aqui nos gráficos, vai ficar mais fácil da gente entender observando aqui eles. Aqui no ao vivo, a gente já vê aqui uma formação. Candle 1, Candle 2 com imbalance e o terceiro. Então essa região aqui é um FVG. Formou essa região, o preço ele veio, subiu, bateu nessa região, o que que aconteceu? Caiu mais forte. Simples assim, eu entrei aqui no K de JPY, no ao vivo e já consegui observar um FVG. Então formou essas regiões aqui, fica de olho para ver se não vai ser um FVG e se o preço vai reagir. Lembra que eu falei de furar a última resistência ao suporte? Foi o que aconteceu aqui também. Olha só, o preço ele estava nessa média aqui. Aí veio a formação, furou e aí ele reagiu. Isso aqui é uma mão na roda para a gente pegar boas negociações. Negociações aí que você vai levar 200, 300 pontos. É bem interessante. E essas formações, elas ocorrem a todo momento, tá? A todo momento mesmo. Leva um tempo para você começar a perceber, mas depois que você percebe, fica muito interessante observar. Olha aqui, por exemplo, no H1. Porque funciona em todos os tempos. Vamos. Deixa eu só colocar aqui o correto. Kendo 1, 2. Ou vou juntar aqui, né? Essa região aqui. É. Ficaria melhor usar os kendo corretos. um, dois, três olha o preço como ele belisca só essa região e ele de novo reage para baixo, tá, eu contei com esse candle esse candle e esse candle tá, embora o imbalance esteja aqui, esse também foi um considerável ele teve uma queda bem forte ele veio até aqui embaixo, depois ele se recuperou um pouco mas eu vejo aí como um candle interessante para marcar um FVG e é assim toda vez que a gente vê o preço reagindo muito forte para uma região de alta, a gente vai procurar para um FVG de venda o mesmo acontece para uma região quando o preço cai a gente vai procurar para regiões de compra, olha só aqui mais um só que agora mostrado aí na compra candle 1 em balance que seria o candle 2 candle 3, então vou marcar aqui eles o que que aconteceu o preço foi voltou nessa região e reagiu tá, então isso aqui acontece muito é um pouco complicado de começo a gente começar a observar observar essas regiões mas para facilitar nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês dicas com indicadores um indicador de meta trader e trading view para você poder observar melhor isso aí vai ficar bem mais fácil de você procurar fica atento aí nos próximos vídeos que nós vamos trazer esses indicadores valeu e aí e aí Obrigado.